Ah, eu e o João, nós somos amigos de longa data, muito antes da política e é um homem incrível, um empresário incrível, tem uma história de vida maravilhosa e é um ser humano, assim como poucos, de uma doçura então eu conheço o João além dos muros da política e acho que a gente vai ser amigo aí pro resto da vida porque a gente tem assim um amor de alma, nos gostamos muito e eu admiro profundamente esse grande empresário, esse grande político que infelizmente o Brasil perdeu como político espero que ele possa mudar de ideia aí no futuro recente João Dória sofreu uma grande campanha de ataques, assim como eu sofri e outros políticos que se levantaram contra o negacionismo e contra o que representa uma extrema direita estúpida, o bolsonarismo então houve esse ataque acho que sim, ele não foi reconhecido ele precisaria ter sido reconhecido pelos feitos do João Dória sem João Dória não teria vacina, mas eu acho que a história vai reconhecer a história já está reconhecendo e a história chegará a reconhecer sim o que foi João Dória pra política brasileira, pra São Paulo e para o Brasil eu acho que a informação e a medida que nós vemos com informações que aquele governo que passou realmente foi uma grande farsa, nós também imediatamente começamos a ver que as pessoas que fizeram contraponto aquele governo tinham razão, então assim, João Dória tinha razão, sim, João Dória tinha razão e a história está mostrando isso, os fatos políticos do momento têm mostrado isso eu torço que o João vem em 2024, eu torço que sim, não, eu torço que ele venha para presidente em 2026 é minha torcida e o seu futuro, qual é? eu estou no ano sabático tem gente me perguntando, ah, se vem candidata prefeita ou não eu vou decidir isso aí mais para o finalzinho do ano estou cuidando dos meus projetos pessoais, também estou escrevendo livro vamos deixar esse ano sabático aí, deixa a política para o ano que vem você tem um projeto?